Eu farei uma obra na sua vida nesta noite, é você mesmo que está ouvindo essa voz que está saindo da boca desse homem que eu trouxe aqui para falar contigo. Estou falando. Agora, nesta hora, você já começa a sentir que é com você, porque é com você e eu vou mudar tudo na sua vida. Ei, chamada e canto, sim, canta-labasubias, ei, irei canta-labasubias, irei fazer tudo novo na sua vida. Então, a partir desta noite, virá-la subiodecai, virá sobre ti algo que você nunca, nunca contemplou, nunca sentiu. Virá sobre a tua vida nesta noite. Então, você vai entender. Como eu disse, te amo. Foi por você também, que lá na cruz do Calvário, eu fui empregado por amor de ti. Sim, por amor de ti, mas estou vivo. Eu vivo. Estou vivo e estou te chamando porque quero te salvar. Quero te arrebatar, quero te arrebatar desses maus que eu sei que está na sua vida. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor que fala contigo nesta hora. Então, olhe e veja que sem a minha permissão, a folha não cai. Sem a minha permissão, o vento não sopra. Sem a minha permissão, o sol não nasce. Ele não pode nascer sem a minha permissão. Mas eu ordenei que ele fizesse esse percurso. Sim, eu ordenei. E aí está a minha verdade. Que muitas das vezes parece para esta humanidade tão complexas. Mas é definida espiritualmente. Se você receber, se você andar nos meus caminhos, no caminho que eu ordeno, Eu farei para ti um entendimento. E você vai entender o que eu tenho falado. O que eu estou falando para o teu bem, para a tua vida. É o Senhor Deus de Israel que me traz aqui para falar esta maravilha, Senhor. Esta maravilha porque isso depende só do teu amor. É o amor do Senhor que nos faz ver. É o amor do Senhor que nos dá a direção de todas as coisas. Senhor, seja feita a tua vontade, segundo a tua palavra, Para com esta pessoa, Pai, que vai examinar este livro sagrado. E vai entender o convite do Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Agora eu quero orar por você que tem inscrito no canal do Zé Roque. O Zé Roque está aqui orando. Hoje, com essa rica oportunidade, Eu pude vir aqui, trazido por um espírito que me trouxe. E eu posso orar e interceder por você. Quero orar por você que está com problema financeiro. Quero orar por você que está com problema de enfermidade. Pobrigo no casamento, com os filhos, a sua família. Você que tem passado noite sem dormir, Porque está endividado, E já não suporta mais as cobranças. E isso está sendo muito triste para você. Você que não tem aonde morar. Você que não está conseguindo pagar o seu aluguel. Ou você que está desentendido ou desentendida com o seu conjo. Eu quero orar por você. Você que está no hospital agora. Talvez desenganado. Você que está preso. Presa. E você agora viu O valor da liberdade. Quanto vale a liberdade. E você diz Ah, se eu pudesse ter liberdade novamente. Ah, se eu pudesse ser livre novamente. Eu quero orar por você. Você que está no leito de dor. E está dizendo Ah, se eu pudesse andar novamente. Ter a saúde que eu tinha novamente. Eu vou orar por você. Você que está com o seu filhinho no hospital. E você diz Se eu pudesse ter meu filhinho aqui em casa comigo. Orar por você. E se Deus que eu sirvo. Não cochila. Ele não dorme. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de hoje. De hoje. Eternamente. E para sempre. Ele é o mesmo Deus. E Ele vai abençoar a sua vida nessa hora. Eu creio. Porque Ele é bom e maravilhoso. E já está fazendo a obra na sua vida. Feche os teus olhos. Coloca a mão na sua cabeça. Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nesta hora eu oro. Por essa pessoa, Pai. Que se encontra nessa condição que foi falada aqui, Pai. O Senhor sabe. O Senhor conhece. A dificuldade dela. A necessidade dela. E agora, nesse momento, eu oro por ela, Pai. Eu oro por ela. Eu peço misericórdia. Porque eu creio, Pai. Que o Senhor pode alcançar ela agora, nesta hora. Alcançar o que estão nas cadeias. Que estão nos hospitais. Que estão no leito de dor. Alcançar, Pai. E fazer a grande obra. A obra que só o Senhor pode fazer. Aquela obra que nenhum médico não pode fazer. Mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer. E eu creio, Senhor. Eu creio com todo o meu coração. Que nessa hora, Pai. Ela vai ser alcançada. Ela já está sendo alcançada. Ela já está sendo alcançada. Para a honra e a glória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão nesta pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa presença tão maravilhosa. Do qual o teu servo não é digno. Teu servo não é digno. Mas o teu servo, Senhor. Tem recebido essa mensagem. Para passar. E o teu servo passa. Em nome do Senhor Jesus. Receba aí aonde você estiver. Aí do outro lado. O seu irmão em Cristo. José Roque. Ora por você e determina a vitória na sua vida. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga amém comigo. Receba-se Jesus dentro do seu coração. E você vai ver a grande obra. Que ele vai realizar na sua vida.